Duas vacinas contra a covid-19 receberam aval do governo da Índia para uso emergencial Com o anúncio, está aberto o caminho para uma das maiores campanhas de vacinação do planeta Foram aprovados os imunizantes desenvolvidos pela Aliança Britânica da Universidade de Oxford e AstraZeneca e pela empresa indiana Bharat Biotech No Twitter, o primeiro-ministro Narenda Modi afirmou que as aprovações são um ponto de virada decisivo para fortalecer uma luta enérgica que acelera o caminho para uma nação mais saudável e livre de covid-19 Nas ruas de Nova Delhi, capital do país, as pessoas receberam com entusiasmo a notícia A única questão é com o tipo de população que temos Não sei quando pessoas como nós que são saudáveis e não têm comorbidades em quanto tempo seremos vacinados Essa é a única preocupação que eu tenho É uma ótima notícia de ano novo Ter uma vacina aprovada e a esperança de que possamos voltar a ter uma vida normal em breve A Índia já registrou mais de 10,3 milhões de casos e quase 150 mil mortes em uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes O governo já realizou simulações em todo o país e 96 mil profissionais de saúde foram treinados para administrar as vacinas A Índia pretende imunizar até 300 milhões de pessoas até meados de 2021 E é uma oportunidade muito maior A ter a acaira punta até meados de 2021